Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos na página 298 da biografia de Paulo de Tarso, escrita por José 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 José. E estamos no item chamado Paulo e Galeão. Atos 18, versículos 12 a 18 A ruptura com a sinagoga tinha dado o que falar. Havia na época uma forte corrente antissemita em Corinto e a separação só podia trazer benefícios aos cristãos. Os catecúmenos procedentes da população pagã tornavam-se cada dia mais numerosos, ao passo que a sinagoga perdia cada vez mais adeptos. Dentro de pouco tempo, até o arque-sinagogo Crispo solicitava o batismo e recebeu das mãos do próprio Paulo, juntamente com um certo Gaio, seu hospedeiro por ocasião da segunda estada em Corinto. Romanos 16, 23 Neste caso, o apóstolo abriu, portanto, ainda uma vez uma exceção no seu ato de deixar a administração do batismo aos cuidados dos seus colaboradores. 1 Coríntios 1, 14 a 16 Dias depois, mais outra personalidade de relevo pedia o batismo Chamava-se Erasto e era o tesoureiro da cidade de Corinto Romanos 16, 23 A composição da comunidade tornava-se, pois, cada vez mais variada. Segundo a primeira epístola aos Coríntios, podemos distinguir três categorias sociais. Em primeiro lugar, a classe elevada, a dos proprietários e dos funcionários, cujas casas eram suficientemente espaçosas para nelas se reunir a comunidade nascente e os donos, suficientemente ricos para prepararem os ágapes. A essa categoria pertenciam as personagens acima referidas, quer dizer, Crispo, Gaio e Erasto. Mais tarde, juntaram-se a elas Sóstenes, também príncipe da sinagoga e um certo Zenas, doutor da lei mencionado ao mesmo tempo que Apolo. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 13 Contar-se-á, também, nesse grupo, a viúva Cloé, com a sua casa. Da classe média, onde predominava o elemento romano, faziam parte Tércio, o futuro secretário de São Paulo, a quem este ditará a epístola aos romanos. E quarto, mas a maior parte dos recém-convertidos provinha das classes mais pobres. Eram libertos, artesãos e escravos. Os escravos eram muito numerosos em Corinto, ainda que seja exagerado o número de 460 mil mencionado por um escritor. Abre aspas Considerai, pois, irmãos, a vossa vocação. Não há entre vós nem muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu as Deus para confundir os sábios, e as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu as Deus para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vies e desprezíveis, segundo o mundo, e aquelas que não são para destruir as que são. fecha aspas. 1 Coríntios 1, 26, 28. Essa passagem aqui, da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, às vezes é usada pelos santos, como uma forma de demonstrar a sua humildade e para também nos alertar a respeito de, eventualmente, algum tipo de dom que a gente tenha no trabalho do apostolado. Porque Deus escolhe para isso as pessoas mais desprezíveis e vies, justamente porque Deus quer ser visível no trabalho das causas segundas. Então, ele escolhe as causas segundas, as mais vagabundas possíveis. Então, as coisas loucas, segundo o mundo, escolheu as Deus para confundir os sábios. E as coisas fracas, segundo o mundo, escolheu as Deus para confundir os fortes. Justamente para mostrar para o mundo que quem, de fato, está por trás das coisas é ele, causa primeira. Paulo nunca tinha tomado contato com meios populares tão miseráveis como os desta cidade. Corinto, né? Quando mais tarde recordar aos coríntios um tanto evaidecidos o que a maior parte deles era antes da conversão, a fim de torná-los mais modestos, não os apresenta a uma luz muito lisonjeira. Abre aspas. Não vos enganeis nem os fornicadores nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os ladrões nem os avarentos nem os que se dão a embriaguez nem os maldizentes nem os cobiçosos possuirão o reino de Deus e tais éreis alguns de vós. 1 Coríntios 6 versículos 10 e 11 Quanto não lhe terá custado a ele o fariseu outrola tão orgulhoso e tão consciente da sua justiça vencer a repugnância instintiva que noutros tempos o teria feito rechaçar qualquer contato com aquela gentalha exclamando afastai-vos de mim impuros aqui o padre Rosen chama atenção para o orgulho do fariseu que Paulo era antigamente então a lista de defeitos que o São Paulo elenca aqui nessa passagem de defeitos dos seres humanos fornicadores idólatras adultos adúlteros efeminados sodomitas na vida passada de Paulo ele nunca teria se aproximado destes né há quem reprove Paulo por ter reunido a sua volta todos os degenerados e toda a escória desse porto mediterrâneo mas se o mundo tinha necessidade de um salvador certamente não era para os justos mas para os pecadores e se o cristianismo conseguiu salvar todo esse refugio da sociedade já não há absolutamente ninguém que esteja excluído da força curativa do evangelho essa foi sem dúvida a obra prima do apóstolo estabelecer um laço de união que superasse todos os contrastes sociais nacionais e morais reunir numa massa comum os livres e os escravos fundir numa mesma comunidade judeus e gregos romanos e asiáticos que dificuldades não teve de superar foi preciso incutir na comunidade que é um pecado abre aspas envergonhar-se daquele que nada tem fecha aspas 1 coríntios 11 22 mas mesmo assim não foi possível evitar dissensões após a sua partida pouco a pouco os coríntios tomavam consciência de que faziam parte de um conjunto de comunidades cristãs que abarcavam o mundo inteiro por duas vezes tinham visto chegar a casa de paulo mensageiros de tessalônica e tinham podido perceber que o seu apóstolo era uma personalidade universalmente conhecida que detinha nas mãos a responsabilidade por numerosas igrejas observavam cheios de admiração o modo como paulo estava indissoluvelmente ligado a igreja universal como o seu coração se assemelhava a uma enorme taça em que se derramavam todas as preocupações e todos os anseios da grande igreja e como simultaneamente a sua alma era o motor que tudo punha em movimento três séculos mais tarde São João Crisóstomo condensaria essa realidade numa frase lapidar cor pauli cor mundi coração de paulo coração do mundo né encontramos aqui pela primeira vez a maravilhosa realidade da unidade católica os problemas de uma determinada comunidade diziam respeito a todas mas os coríntios puderam observar ainda outra coisa na sua cidade longe de ser incomodados por terem abraçado a fé chegavam mesmo a gozar de uma certa estima mas as notícias vindas de Tessalônica faziam-nos ver que adesão a Cristo trazia consigo a necessidade de lutar pois essa comunidade se defrontava com a exasperada resistência dos judeus e em consequência com a pressão da autoridade pública em breve eles mesmos sentiriam na própria carne a verdade desse princípio o êxito do apóstolo tirou o sono dos chefes da sinagoga Paulo viu acumularem-se densas nuvens de tempestade sobre a sua cabeça escreveu então aos Tessalonicenses abre aspas quanto ao mais irmãos orai por nós para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada como é entre vós e para que sejamos livres de homens importunos e maus porque a fé não é de todos 2 Tessalonicenses 3 versículo 1 é provável que em alguns momentos o apóstolo se sentisse interiormente paralisado ao verificar com que elementos miseráveis teria de construir a sua igreja e como muitos dos cristãos reincidiam nos velhos vícios do paganismo além disso também o oprimiam os cuidados que lhe inspiravam as outras igrejas levando-o a sentir a tentação de abandonar Corinto esses pensamentos perseguiam-no mesmo durante o sono e surgiam-lhe em sonhos foi numa dessas horas noturnas depois de uma violenta luta interior que o senhor lhe apareceu numa visão para o consolar abre aspas não temas mas fala e não te cales porque eu estou contigo ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal porque tenho muita gente fiel nesta cidade fecha aspas essa visão restituiu-lhe a força de ânimo para perseverar na sua difícil missão abre aspas se Deus é por nós quem será contra nós fecha aspas romanos 8 31 podia pois encarar o futuro com serenidade na primavera do ano 52 ficou vago o cargo de governador da Acaia Roma tinha o cuidado de escolher para os postos mais importantes personalidades muito prudentes e conciliadoras e por isso o senado romano confiou o lugar de proconso da Acaia a um dos homens mais simpáticos e mais cultos do seu tempo Marco Aneu Novato que também usava o nome de Júnior Galeão que lhe fora dado pelo seu pai adotivo este nome e a função são confirmados de maneira segura por uma carta do imperador Cláudio a cidade de Delfos escrita entre os meses de abril e agosto do ano 52 abre aspas o meu amigo Galeão procurador da Acaia fecha aspas diz a epístola se Galeão foi proconso no ano 52 e 53 podemos situar a permanência de ano e meio do apóstolo em Corinto entre a primavera entre a primavera de 51 e o outono e o outono de 52 a nomeação de Galeão foi acolhida com entusiasmo por toda a Grécia o proconso pertencia a uma linhagem célebre pela sua cultura e era irmão predileto do filósofo era o irmão predileto do filósofo Sêneca preceptor do príncipe imperial Nero e tio do escritor romano lucano possuía então irmão de Sêneca possuía uma inteligência brilhante e um nobre caráter e é descrito pelos contemporâneos como uma das personalidades mais encantadoras da antiguidade Sêneca e todo o mundo literário sentiam por ele uma veneração entusiástica e Estácio chega a chamar-lhe o doce galeão consideravam-no como a mais fina flor do humanismo antigo e da escola estoica como o verdadeiro ideal do nobre romano o entusiasmo de Sêneca pelo irmão era tão grande que o levou a escrever abre aspas nenhum mortal pode ser tão bondoso para com um amigo como galeão sabe ser para com toda a gente nunca se poderá amar suficientemente o meu irmão galeão fecha aspas os judeus de Corinto tinham ouvido falar do caráter afável do novo cônsul e pensaram imediatamente em servir-se dele para os seus planos de vingança mas não contavam com a aversão que a família de Sêneca sentia pelos judeus e não imaginavam que o fanatismo que estavam possuídos tinham poucas possibilidades de que estavam possuídos tinham poucas possibilidades de êxito diante de um homem tão desapaixonado como galeão certo dia fizeram atacar Paulo na sua oficina e por entre a gritaria da populaça salariada conseguiram arrastá-lo até o tribunal do procurador a acusação contra o apóstolo foi formulada nos seguintes termos abre aspas este persuade os homens a adorarem a Deus com um culto contra a lei fecha aspas isto é pela pregação de uma religio ilítita uma religião ilícita tinham porém errados os cálculos a calma e a dignidade de Paulo evidentemente inspiraram respeito ao romano que num relance percebeu a intriga dos acusadores e antes mesmo que Paulo pudesse falar negou o fundamento à demanda a sua imparcialidade reflexiva inspirou-lhe a sentença adequada abre aspas se se tratasse de algum agravo ou delito grave eu vos ouviria ó judeus conforme o direito mas se são questões de palavras acerca de nomes e da vossa lei isto é convosco eu não quero ser juiz de tais coisas fecha aspas Paulo aguardava com impaciência o momento de poder falar ao procurador cravou o seu olhar nos olhos daquele homem esplêndido que o próprio Cristo teria amado como outrora amara o jovem rico por um instante o sopro da graça roçou a alma do estoico mas o romano não se dignou conceder a sua atenção ao pobre judeu que tinha na sua presença com um fino sorriso mas com um gesto terminante convidou os acusadores a retirar-se e encarregou os litores de esvaziar o recinto do tribunal do lado de fora a cena degenerou em comédia burlesca sóstenes o novo arque sinagogo que não pôde descer a escada do tribunal com rapidez suficiente por causa do manto pliçado que lhe caía dos ombros foi agredido pela multidão é uma das raras situações cômicas que São Lucas com seu fino humor ático descreve na sua obra histórica mas foi precisamente a essas pancadas que Sóstenes ficou a dever a sua salvação permitiram-lhe refletir e foram sem dúvida o princípio da sua conversão a graça serve-se por vezes de semelhantes nadas dessas ridículas situações humanas o cenário estava pois limpo dos judeus durante um momento Paulo e Galeão o altivo romano e o pequeno judeu encontraram-se face a face perceberia o estoico o sopro da graça era para ele a segunda e última ocasião de ouvir falar de ouvir falar de Jesus Sêneca que venerava no irmão um homem sábio e bom dedicara-lhe o seu livro devita beata sobre a felicidade escrevera que os homens virtuosos devem ser venerados como antístites isto é como detentores de uma mensagem divina por oposição ao povo vulgar que admira como divine os que se prostram por terra e invocam os seus dedos em altos brados e de sírio na mão os que se referem nos braços e nos ombros e agitam os seus guizos ora bem Galeão tinha na sua frente um divinos um teios autêntico um homem cheio de graça e não o reconheceu a ocasião não se repetiria os atos dos apóstolos descrevem-nos com profunda psicologia muitas cenas parecidas em que a graça toca determinados homens que não obstante permanecem cegos ao seu influxo assim é a graça para uns vem no turbilhão para outros no sopro da brisa para outros ainda numa carga de pancadas é triste pensar que por causa do seu orgulho estoico esse magnífico Galeão veio a perder a única oportunidade real de salvação que lhe era oferecida o resto da história deste refinado homem do mundo tem sabor de tragédia tal como seu irmão morreu de morte estoica suicidando-se por ordem de Nero esta era e continua a ser a única saída que sabedoria deste mundo oferece ao excesso de sofrimento assim o ensinava o estoicismo conforme diz Sêneca numa célebre carta epístola 70 ad lutilium abre aspas a lei eterna nada estabeleceu de melhor do que dar-nos uma só entrada na vida ao mesmo tempo que nos preparou diversas saídas deveria esperar uma cruel doença ou um homem sanguinário quando sou livre para desembaraçar-me de todas essas adversidades este é o único ponto da vida sobre o qual não podemos queixar-nos ela não retém pessoa alguma contra sua vontade é uma instituição excelente ninguém está obrigado a permanecer na desgraça se não é por sua culpa se estás satisfeito se estás satisfeito vive se estás descontente pode-se regressar ao nada de onde vieste fecha aspas é aqui tem duas observações que é o seguinte é o Nero quando ele os imperadores normalmente quando condenavam alguém à morte dava a opção a esse alguém do suicídio escolher a forma foi assim com com Sêneca foi assim com Cícero enfim então aqui foi o que aconteceu com com Sêneca e com Galeão é muito interessante ver o padre Rosen num lamento né num lamento pelo fato de Galeão né não ter percebido a a a presença augusta né de Paulo naquele naquele salão em que ele foi levado pelos pelos judeus né e como aconteceu com Paulo Sérgio né aquele procurador romano da ilha de Chipre né se tivesse acontecido isso né provavelmente o Galeão teria sido teria se convertido teria salvo a sua alma né e é interessante isto né esse o padre Rosen certamente né é um um admirador de Sêneca né um admirador dessa sabedoria do paganismo do alto paganismo é romano e grego né e como nós né sente né porque que esse pessoal não se converteu né como a gente sente hoje né ao ver eh personalidades né que tiveram contato com o cristianismo né que foram às vezes na vida católicos né e que morreram na impenitência final né ou mesmo pessoas que a gente admira né é e que não eram católicos né eu eu por exemplo tenho um exemplo de cada uma dessas situações né um homem que viveu toda toda o ambiente do cristianismo na sua vida escreveu sobre esse ambiente né um homem de uma de uma sensibilidade humana psicológica extraordinária né e que recusou né na último momento a a extremunção né que foi o o maior escritor brasileiro Machado de Assis né então isso aí é duro né essa esse lamento do padre Rosner é um pouco o lamento que a gente tem também de ver essas personalidades né o outro que 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 o outro exemplo né é pra mim é o o C.S. Lewis né que é um homem admirável tem uma obra de uma sensibilidade cristã absolutamente extraordinária né e que era da igreja anglicana né nunca se converteu ao cristianismo embora o seu grande ídolo né tinha se convertido ele sabia disso né o grande ídolo do C.S. Lewis era o Chesterton né ele era muito amigo do Tolkien que era católico né mas não se converteu né pelo menos o que a gente saiba não se converteu então esse mesmo lamento né do padre Rosner de um homem como Galeão né não ter se convertido aqui depois dessa desse trecho de Sêneca tem um 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 asterisco que eu vou ler os óficos e os pitagóricos rejeitavam o suicídio e o mesmo fizeram Sócrates Platão e Aristóteles segundo Platão em Fedon na obra no diálogo Fedon né Deus é o nosso pastor nós somos seu rebanho e propriedade sua e não devemos abandonar o seu redio ele está citando aqui os salmos né 22 Lucas 15 3 7 consequentemente o suicídio é uma ofensa a ele em Epicuro e nos estoicos tardios porém esse sentimento de responsabilidade pela própria vida desaparece para eles o homem encontra-se abandonado pelos deuses e caminha imerso em trevas aliás Paulo e Marco Aurélio coincidem na ideia de que o mundo geme e suspira mas como é diferente a maneira pela qual ambos exprimem essa ideia segundo Paulo as dissonâncias solucionam-se na superior harmonia divina e na manifestação dos filhos de Deus capítulo 8 dos romanos nós vamos voltar a falar sobre esse capítulo sobre essa passagem para Marco Aurélio a desordem do universo é irremediável e cada qual deve redimir-se a si mesmo pela prática das virtudes e de um desprendimento total do mundo exterior que pode conduzir eventualmente ao suicídio na clássica fórmula de Lighthood a ataraxia indiferença abre aspas ele está citando Lighthood aqui a ataraxia indiferença de Bicuro e a apatia insensibilidade dos estoicos são irmãs gêmeas e filhas do desespero então o desespero se o desespero aparece como a ataraxia ou como a apatia então aqui nós vemos a questão do suicídio no paganismo no alto paganismo a partir de então a igreja de Corinto gozou de paz quando eles viram que o Galeão não ia os judeus viram que o Galeão não ia partir para cima dos cristãos em contraste com as autoridades locais que tantas vezes o haviam tratado mal Paulo pôde experimentar o favor da autoridade central romana a sua simpatia pelo poder romano aumentou como aumentou o prestígio da jovem igreja entre os pagãos a atividade do apóstolo estendeu-se cada vez mais para além dos limites da cidade até abarcar toda a província da Acaia cujas comunidades ele saúda na sua segunda epístola aos Coríntios além de Silas e de Timóteo dispunha de um grande número de colaboradores missionários que enviava em todas as direções para o amplo território da península para Cício para Argos talvez até mesmo para Olímpia e Esparta de nome só conhecemos Sêncrias onde a fiel diaconisa Febe trabalhava como abre aspas um anjo de caridade no bairro dos marinheiros bem vistas as coisas Corinto era a cidade mais importante da península tinha vinte e um quilômetros de perímetro e seiscentos hectares de extensão estava dotada de vinte e três templos cinco grandes praças onde se encontravam as lojas de luxo cinco mercados cinco termas duas basílicas numerosos teatros e anfiteatros com um total de vinte e dois mil lugares sentados possuíam uma população cosmopolita em resumo era o campo de ação ideal para o audacioso empreendimento de Paulo ainda que o apóstolo não o diga é muito provável que tenha demonstrado também entre os coríntios os seus dons carismáticos a cidade nutria uma especial refeição pelo célebre santuário de Esculápio onde os doentes vinham praticar a incubação isto é estender-se para dormir em longos corredores o sono da cura ainda hoje se conservam no museu de Corinto os ex-votos dos doentes curados ex-votos entre aços porque ex-votos era uma coisa cristã era aqui especialmente que se fazia necessário demonstrar o poder de Deus mas os cristãos do século 4 que animados de um zelo pouco esclarecido contra esse salvador pagão Esculápio e numa época em que já não era perigoso ser cristão quiseram celebrar uma vitória fácil sobre o paganismo destruindo-lhe o templo andaram bem afastado do espírito do apóstolo não tinham sido estes os ensinamentos de Paulo eles destruíram o templo de Esculápio os cristãos do século 4 bom com isso a gente termina a descrição do padre Joseph Rosen aqui sobre a segunda viagem de missão de Paulo terminamos em Corinto e Corinto é uma uma cidade importante porque ela ela é uma cidade em que ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses e depois ele vai escrever a carta também aos Coríntios as cartas aos Coríntios tá certo então eu vou terminar aqui porque é um bom lugar para a gente enfim terminar a leitura porque agora nós vamos começar o capítulo 6 a respeito da terceira viagem de missão né de Paulo terceira e última né ele não fará ele fará só apenas três viagens né que será aqui nós já em termos de temática do livro né nós estamos entrando na terceira viagem de missão e depois nós vamos ver Paulo já em Roma preso aí ele não viajará mais né mas então é isso eu pergunto Ana Paula Ana Paula fala assim isso me dá muito medo por mim mesma eu não sei em que ponto ela comentou isso Ana Paula você podia esclarecer aí para nós é quando o senhor estava falando do Galeão dá um deleleio tão grande que eu tenho desânimo de digitar é você estava falando do Galeão né é que deixou passar essa oportunidade eu tenho temo muito né porque assim nós temos um caminho daqui do ponto onde nós estamos até a nossa morte sim e a gente não pode pensar que como a gente está aqui que já está nosso caso já está resolvido assim né mas é nem né é porque vai que né eu tenho medo que algo possa surgir na nossa vida que nos desvie do caminho claro né há quantos anos há quantos anos eu tenho uma bíblia e só a hora que eu estou lendo essas cartas de pau então assim olha quanto tempo que eu demorei para enxergar não e tem aquela advertência do nosso senhor os que estão de pé cuidem para não cair tem tanta história de Salomão tem tanta história de quem se perdeu depois de ser ungido do senhor eles vão lendo essa carta agora estou lendo as corujas lendo essa carta eu tive uma assim uma compreensão ainda maior da questão da humildade porque parece eu me senti me sinto agora ainda mais dependente de Deus então parece que quanto mais é algo assim é interessante porque parece que tem graus nessa conscientização mesmo então à medida que a gente não sei eu fui lendo aqui foi me dando uma sensação de ver dessa dependência de ver as mãos as mãos de Deus dirigindo as coisas isso é só a gente pensar na própria vida da gente isso não precisa pensar em vida de ninguém não como que ele conduz como que ele conduz isso é senso de realidade é senso de realidade se você meditar sobre a realidade da sua vida você vê que o lugar que você chegou você não chegaria sem algo superior a você sem algo condutor sem essa mão invisível da qual a gente não tem consciência permanentemente mas uma simples reflexão nos conduz a essa percepção como é que eu estou aqui agora neste ponto com essas ideias com esse conjunto de conceitos com essa orientação de vida e se você pensar pelo menos na nossa geração Ana Paula a loucura que o mundo vive e o tanto de gente que a gente vê do nosso lado passando para o lado contrário ou seja de uma vida ordenada razoável para uma vida maluca é que a gente vê que o o o caminho natural teria sido nós enlouquecermos também e não foi isso que aconteceu não é o ambiente que nos fez o que nós somos não são causas naturais são causas sobrenaturais obviamente que nos mantém onde nós estamos e que pode as causas essa loucura do mundo pode invadir a nossa vida a qualquer momento desde que a graça nos 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 abandone e a igreja é muito é muito enfática nisso né de nós nos mantermos sob as asas da graça e a igreja tem a tecnologia para isso né a tecnologia para isso são os sacramentos da igreja a igreja católica é sacramental isso dá um caráter único dessa igreja no mundo ela é uma igreja pela qual ela é um é uma instituição humana cuja cabeça é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e pela qual flui as graças da Santíssima Trindade né e nós temos que nos manter nesse nesse rio nesse rio de graças né nós não podemos sair dele e a igreja dá aliás ela anualmente ela pacientemente nos ensina todo ano a mesma coisa todo ano a mesmíssima coisa que é nos manter nesse nesse rio das graças que que flui dela né portanto flui da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a colaboração obviamente de toda Santíssima Trindade né então é aqueles que estão de pé cuidem pra não cair né então é exatamente isso o agora algumas pessoas esse lamento eu sinto profundamente na minha alma esse lamento do Padre Rosen essa coisa da pessoa chegar na porta da graça chegar a ter contato né com as causas segundas que poderiam levá-las a a esse rio das graças e se recusar as pessoas se recusam né e isso é característica do livre-arbítrio né eu não eu não sinto pelas pessoas más né já corroídas pela pela maldade né eu sinto pelas pessoas boas que talvez tivesse tudo tudo para abraçar a é a essas graças de Deus e simplesmente não abraçam né porque os pagãos anteriores ao nosso Senhor Jesus Cristo eu não tinha como fazê-lo né mas mas esses pagãos que tiveram contato né com os apóstolos não foram poucos não foram poucos os pagãos que tiveram contato com os apóstolos né ou mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo né quantos pagãos tiveram contato com o nosso Senhor Jesus Cristo e se afastaram por exemplo os romanos todos né e quantos aderiram né o centurião romano que pede pro nosso Senhor curar né o filho dele o empregado dele não é e que que demonstra a sua conversão né Senhor eu não sou dírio que entreis em minha casa né essas palavras foram de um romano pagão né que a gente repete toda a missa né é e quantos não aderiram né aquela passagem outro dia é foi uma homilia do padre Marco Antônio ele lembrou a passagem do capítulo 6 do evangelho de São João foi na na missa de corpos Cristo em que nosso Senhor está falando que quem não comer da minha carne não beber do meu sangue não terá a vida eterna e uma quantidade enorme de discípulos de nosso Senhor se afastaram dele se afastou dele né não isso é demais pra nós essas palavras são duras demais né vocês vejam eles chegaram próximo a nosso Senhor acompanhar acompanharam nosso Senhor nas caminhadas dele nas pregações dele e quando ele falou isso ele se afastava eu digo sobre essa passagem sempre os protestantes detestam essa passagem Lutero tentou tirar essa passagem do evangelho de São João inclusive da bíblia dele mas não conseguiu são os primeiros protestantes né os são os protestantes avant la lettre porque assim e assim você chega perto por alguma coisa você recusa ou por alguma razão você não percebe isso é muito triste né a gente vê isso ao longo da história eu não digo aqueles que lutaram contra nosso Senhor Jesus Cristo porque aí não tinha não tem jeito né aqueles que não reconheceram a sua divindade mas alguns seguiram né viram depois recuaram viram os apóstolos fazerem milagres depois recuaram enfim imagina a quantidade de santos grandes apóstolos né que tiveram contato com muita gente boa e essas pessoas não se aproximaram enfim imagina na 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 vida de um São João Maria Vianney né muitas pessoas se aproximavam dele depois se afastavam né e pessoas com grandes dons né que Deus deu né e aquela expressão que o padre Feber usa naquele livrinho dele né sobre purgatória são as gotas de sangue de nosso Senhor que foram derramadas em vão podia ser mas não foi é e aí ligando com o que você falou Ana Paula esta pode ser a situação pessoal nossa de cada um de nós que daqui até o final da nossa vida que a gente não sabe quando vai ser podemos nos perder né se não estivermos associados a esse rio sacramental de graças que a igreja que a igreja nos oferece né tá certo essa essa tristeza por essa perda dessas almas você imagina nós estamos tristes não é isso imagina nosso Senhor Jesus Cristo imagina o coração imaculado de Maria como como deve ser triste para eles essa perdição dessas almas certo pode dizer Ana Paula se você tem alguma como diz aqui na própria carta nos corintios nós fomos comprados por um preço alto que faz cruz exatamente 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 o preço mais alto que se podia que nós podíamos ser comprados né o sangue do justo né o sangue do do verbo encarnado né o sangue do justo é que nos comprou né é realmente é profundamente lamentável essas essas perdas dessas almas nobres né tipo o galeão aqui né e as figuras que a gente que a gente admira né porque a gente lê né a gente admira hoje né esses homens porque a gente conhece né a gente lê a vida né Machado de Assis por exemplo é quando estava morrendo né o pessoal quis levar um padre né pra dar a extrema unção ele recusou conscientemente né dizendo que seria incoerência dele que viveu a vida que viveu em nome da coerência né que coerência é essa coerência no erro né aí você fica pensando poxa o cara escreveu o estudo que ele escreveu essa beleza de obra né e vai fazer exatamente na hora de morrer uma uma bobagem dessa né por uma é sabe que esse negócio da coerência do Machado de Assis no último instante me lembra agora no lado jocoso da coisa né esse pessoal hoje que se se preocupa com a biografia né eu tenho que salvar minha biografia por isso que eu tenho que fazer isso aquilo né tem muita gente isso virou moda no Brasil né então é é isso pessoal alguém mais tem alguma observação opa recebi um coraçãozinho vermelho a Giovana tá opa Giovana levantou a mão aí diga lá sabe Maria sabe Maria esse negócio da biografia né no fundo no fundo é orgulho né é coerência é claro fazer orgulho é que biografia é essa diante da vida eterna que que importância que importância tem a nossa biografia que importância tem a nossa biografia salvar pra quem salvar biografia eu quero salvar minha alma pois é não ele ele sabe onde ele tá mas vai que ele tá tá no inferno e a gente continua lendo o livro dele aqui mas e daí é a alma ele vai tá queimando no inferno é enfim ele nos causa admiração nos ensina muita coisa inclusive né mas tá no inferno né enfim quantos humildes quantas pessoas que passaram a vida completamente é desconhecido quantos quantos veja bem compara isso salvar a biografia com a vida de São José São José não tem biografia nenhuma ninguém o do ponto de vista das sagradas escrituras ele é praticamente um não existente é não e não se preocupou com isso né de maneira nenhuma né imagina quer dizer no caso poderia ser algum tipo sei lá de poderia ser inveja né do caso dele não estou não entrei na na história não entrei na bíblia também é agora vou eu vou ficar com raiva é outra outra outras outras personagens que viveram que nos deixaram algo mas que a gente não conhece quem é quem foi os monges copistas da idade média ninguém sabe quem são aqueles homens que trabalharam 50 anos inúmeros né inúmeros copiando os textos rezando o breviário tá certo fazendo lá os seus trabalhos manuais no mosteiro e copiando os textos anonimamente e você veja o quão nós somos dependentes desses homens que nós não conhecemos não sabemos quem foram personalidade aparência o jeito a voz o enfim não sabemos nada desses dessas pessoas é né a quantidade de santo que tem no céu que a gente não tem a menor ideia é muito grande né e que e que não tem biografia nenhuma ninguém nunca é Santa Filomena pra mim é a santa digamos assim referência nesse aspecto né ninguém sabe dela né quem foi a história dela alguma alguns vestígios da história dela a gente encontra mas enfim quem foi Santa Filomena né então é é isso né nós devemos nos preocupar com com outras coisas né evidentemente isso é sempre me essa essa coisa do das pessoas importantes do mundo que sobre as quais nós não sabemos nada é uma uma ideia pra mim né estimulante né numa era de likes no youtube né é uma coisa muito estimulante uma meditação muito estimulante pra mim pessoalmente né pensar nessas nessas pessoas quer dizer na influência delas no mundo né extraordinária influência delas no mundo e enfim né pois é minha gente vamos continuar aqui né então eu estou na página não sei qual a página porque aqui não tem a página ah sim 306 né e continuaremos a leitura amanhã se Deus permitir né tá certo é tenham todos um um santo dia Deus lhes pague pela paciência e pela presença fiquem com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Felipe Neri rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém